Salve, salve galera, deixe seu like, se inscreva no canal, me segue na Twitch, link na descrição e bora pra ouvir gente, hoje eu vou estar fazendo vlogzinho, indo pro meu primo, eu vou mostrar passo a passo, indo pro meu primo, beleza? Gente, quem não sabe, o meu primo é o João Miguel, que é o filho que eu trolei, ele não tem mesa, bora pro vídeo, se o vídeo encerrar, me encerrou, como vocês podem ver, aqui é meu prédio, bora lá, olha aqui, tá quebrado Caralho, deu merda, eu quebrei o portão, caralho, o vídeo já começou como? Caralho, e agora? Já começou o vídeo assim, eu fui pra casa do meu primo e uma coisa foi me conhecendo, mano, eu quebrei o portão Caralho, e agora? Como é isso aqui, gente? Vai correndo aqui, mano, essa coisa já volta Caralho, caralho, uma coisa muito ruim aconteceu Gente, voltando aqui Caralho, 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 aqui ó, eu tô indo pro outro caminho, como vocês podem ver, indo pra casa do meu primo aí Foi foda, velho Caralho, quebrei o portão Fui pra casa do meu primo Vou fazer um vlogzinho aqui Quebrei o portão O vício tinha caído aqui, galera, quebrei o portão na minha casa Então, gente, fui pra casa do meu primo Quebrei a porra do portão Caraca, o cara vai chegar lá em casa e falar que porra é Tipo assim Já tava quebrado, tá ligado, gente? Já tava quebrado e Quebrei mais Não é pra pessoa abrir a porta Agora você Fudeu, mano Tô fodido Indo pra casa do meu primo Entendi, parê Quebrei o portão Do meu apartamento Boa Ó Indo pra casa do meu primo Uma coisa muito ruim aconteceu Quebrei o portão do meu prédio Caraca, velho Com medo agora Já tava quebrado, mano Mas agora eu quebrei mais Cachorro Entendeu? Então já volto Então é isso, galera Continuar aqui com o vídeo Vai pro vídeo aqui Trabalho Deixa eu ver Como é isso? Tá certo Então é isso, galera Aqui é o que eu tô filmando pra vocês Foda Depois eu tiver filmando todos Pra mim eu tô filmando direitinho aqui pra vocês É isso É isso, gente Eu me fudi Simplesmente me fudi Vocês pode ver aí Tinha que descer o morro Dei um contra caminho aí É É de pipoca Pra atravessar aí, né, gente Fogou aqui Fogou aqui, tá ligado E é isso Eu quero que vocês deixem muito like Mesmo Chegando aqui, ó Aqui eu vou virar aqui Vou ter que subir reto Galera, não sei quantos minutos vai dar esse vídeo aqui não Mas é por volta de seis minutos Porque o meu celular não tem muito armazenamento, tá? Ai, caralho Uma cachorra aí Quando chegar lá eu vou abrir uma vista pra vocês Cadê a Mário? Ai, mãe Olha o... Mário Abre Oi, mãe Que barro Aqui Você pode sair, mas tá muito frio Não, vem pra cá, gente Só ela vai querer sair Não, depois eu vou Cara, mostra Deixa eu ver Cara, mostra Deixa eu ver Deixa eu ver, Jean Miguel Jean Miguel, olha pra cá Valeu Valeu, tchau Valeu, valeu Até amanhã Até amanhã, gente Tá gravando o vídeo tão aqui, né? Ah, eu cheguei no meu primo Jean Miguel Jean Miguel, eu tava gravando o vídeo certo Indo pro meu primo Uma coisa muito... Quebrei a porta do prédio Eu quebrei a porta do prédio Você quebrou mesmo? Quebrei Você vai brigar com você? Hã? Você vai brigar com você? Eu quebrei a porta do prédio Tava quebrado? Ah, aquela porta vai te entrar Sim Então, galera Esse vai ser o vídeo tão Esse foi o vídeo rapidinho Deixa o like Fala aí, Jean Miguel Fala aí, galera Deixa o like Se você se fala aí Bangaré Bangaré Ah, então O vídeo acabou, né? Galera Se inscreva no meu canal Se inscreva no canal do Jean Miguel Ontem fiz uma trollagem com ele E é isso Valeu Me segue no Twitch Que o vídeo vai acabar agora E galera